Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos de dengue em 2024, até agora, meados do ano. Para falar sobre a dengue e por que chegamos a essa situação, o nosso convidado deste sábado no Vida Mais Leve será o professor de Biologia, Guilherme Goulart. Não é isso, professor? É isso mesmo, Bibiane. Eu espero vocês no sábado para conversar a respeito de dengue, entender os porquês desses números tão alarmantes e o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Nós te esperamos. Até sábado!